E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. É tão triste, pois eu te ganho tendo a melhor viagem da minha vida, em cima do palco mandando rima, no meio da viela e a viga, e a vida não é de vingarista, é de cara que virou artista, batendo no mano na pista. Cachorro caramelo morreu, você vai conhecer uma das relíquias aqui do museu, o cachorro é caramelo, mas eu tô nessa batida, quem mordeu o cachorro conseguiu botar comida. Por isso mesmo eu tô bem alimentado, parceiro se você é relíquia do museu, já sei porque tem tanto tempo que você tá guardado. E foi errado no canto, agora mesmo já larga seus prantos, por isso mano que eu chego tranquilo mostrando seu verso, eu tô somente aqui desbravando. Ele é relíquia dentro do museu, eu sou relíquia que tá pela rua, cada um tem seu caminho e escolheu, só faz a sua, só mais a sua. Fica de boa parceiro aí, porque mano cê tem que entender, eu não sou louco e o museu do hip hop só vai vir depois que a gente morrer. Não, 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 cê sabe que eu vou te matar, o seu precisa escurecer, pra todas as estrelas presentear que brilhar. Eu tô guardado, essa é minha dor, mas tá guardado ali, nunca tirou o meu valor. Não, 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 nunca tirou o seu valor. Mas mano com o passar do tempo cê foi esquecido, o público nunca mais te observou. Não falava bem meu tempo e ver você mesmo, então você atravessou o mapa. Veio na viagem que cê falou que a bendita é maldita porque ela te mata. Mano os moleque aí na plateia nem observado, tenta ser sorteado mas nunca pegou, e nesse ponto nunca tem rimado. Faço rima de improviso, sabe que esse é o momento, no lugar onde eu fui menos observado, foi onde eu tive bem mais crescimento. É verdade cuzão, cada um tem o caminho, por isso cê vai fazendo a sua, na minha vida eu nasci e vou morrer sozinho. Eu também não fui observado, mano até o ano passado, eles não sabiam quem sou eu, esse é só o início do meu legado. É, só que agora você manda mal, ou seja, esse também é o início do meu, sem fracasso pessoal. Eu morri sozinho, realmente pode pá, mas não pode mais assim que eu tenho um filho pra cuidar. Tenha seu filho pra criar, mano, mantenha sua família, por enquanto ainda não tem o meu, mas só minha mina já é minha família. Cada hora eu tenho minha responsa, graças a Deus a conta tá em dia, porque eu tô metendo marcha na rua e não tô vivendo de hipocrisia. O que está achando o vídeo, o que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixo nos comentários, qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Também tô no meu corre, eu represento a Zona Sul, eu sei que você também é hip hop, não é MC comum, mas eu não quero perder meu tempo, meu parceiro com o Zuzum Zum. Ele foi ensinar pro filho falar Gugu Dadai, falou Dadai Gugu, por que tá errado se perdendo no beat? Ele não soube acompanhar o grito, meu parceiro, eu tenho limite. Por isso mesmo agora, você vai ver o parceiro inserce, não se estresse, na vida que você vive, eu só me inserce. Meu pai me ensinou a não pegar na glock, e a vida me ensinou a plantar rima nesse hip hop. Como eu disse, o correu do morre, fui ensinado a Gugu Dadai, e ele só gritou hip hop. Eu chego na batida, e eu digo que essa porra aqui vai salvar minha vida. Sabe por que eu mantenho o brilho? Você acha que nós educamos o menino? Eu que eduquei o meu filho. Tá, olha, essa é sua obrigação, por isso mesmo no seu caminho eu vou mostrando a situação. Mano, se for, mostra até o vídeo de um magrão pra inspiração, ele vai gritar o Adawel, meu pai é vacilão. Ele não vai gritar o Adawel, vai preferir gritar pra rima, vai falar putz, putz, essa é vacilão. Aí deu a volta por cima, sabe por que que a rima é verdadeira? Ô Tais Mania, grita o Adawel, que o microfone é madeira. Vai Adawel de novo, vamos levantar uma olh só da risada do bobo. Na hora, essa é a pegada, meu parceiro, você vê essa inspiração, vai voltar a piada. Da risada do bobo de verdade, que a risada de você ainda é o combustível da fome e da minha vontade. É a função, aqui tem MC de rima, MC de bobo, meu. E pra mim não, cada um no seu corre, meu parceiro, se eu não currer, não correr, não se pode. Eu tenho que fazer meu corre pra poder marcar, o Adawel é só um bordão que fez ele esparar pra me escutar. É, improvisado, enquanto esperamos, tem bordão e nem assim precisa ser escutado. Sabe que eu não pego na voz, que saber meu bordão não é gritar meu nome, é fazer eles gritar rima. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal, o meu slogan AD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Ele falou que vai fazer você gritar hip-hop em relação. Tá ligado, mas eu vi que o grito do irmão aqui é pura ilusão. Pra você seguir de inspiração e fazer ele fazer o motivacional. Quando faz o seu corre, vem do brito e faz o bagulho, o seu girinal. Não, eu preciso fazer minha perna caminhar por nós. Preciso fazer minha corda, vou soltar minha voz. Não preciso ir de bordão aqui nessa função. O menor favelado de outro estado pisando é motivação. É porque você veio do outro lado, tá entendendo errado. O menor que aprendeu a rimar e a criar cordão pra não ser abordado. Por isso mesmo, agora mano, você tá buscando, tá ferrado. Se você não sabe qual é da nossa viagem pro lado do barco. Não, eu não pulo no barco. Sabe que você tá panguando. Porque você tá no barco. O mesmo Aladon fica no oceano. Eu também fui abordado aqui nessa função. Perguntou de passagem, eu falei. Eu tenho o portaporte do meu avião. Meu Deus dos céus, moleque, hoje é só linhas aéreas. Todo mundo quer voar, meu parceiro, mas aqui a viagem é séria. Faz favor, põe o pé no chão. Põe a mão na consciência. Vê a situação, eu vi até de fusão. Pra mostrar sua experiência. Não, não. É pra mostrar sua experiência. De avião, ô de fusão. Eu sou a voz da minha resistência. Sem sua voz da sua prepotência. Pode pá, tá sozinho. É voando na área. Pros menos aéreo mostrar que nunca sou sozinho. Aê, eu não quero saber. Você ia ganhar, mas vai bater na trave. Meu parceiro fui de a pé, fui de fusão. Quando os ETs vêm, eu vou de nave. Não vou rimar no papelão que eu puder. Vou em Marte. Porque sem maldade, minha arte vai estar de toda parte. Sabe por que o ETA ainda não vem aqui fazer viagem? Porque eles sabem ao cura vir o seu. Eles esperam fazer lá no botonave e na garagem. Eles são ETs. Hoje eu vou falar pra tu. Bateu no trave, eu fiz o gol. O Adal é o ETA, Bilu. E a escala para o terceiro. Primeira fase eu ainda tava esquentando. Agora na segunda o adversário vai tá apanhando. Porque você não vai tá aguentando. Você sabe, mano, que me vai tomar mais uma aqui nesse ano. E vai ser eu que vou bater. A derrota dessa semana você vai ser eu que vou trazer. Você entendeu? Então pode crer. Se eu sou que você manda eu ir embora. Se eu dependesse da sua opinião. Não tava com meu pé no chão. Não botava minha cara e não tava aqui. Se eu dependesse de você. Me incentivar eu nela a emitir. Então foda-se parte. O que você faz aqui? Cusão! Na hora você vem falar que vai me derrotar. Porque eu sei que você guarda mó rancor. A firmeza ganhou umas esse ano. Mas ano passado. Fala, truta. Pra quem que foi que o ano inteiro se fancou? Não foi você. Você é o otário que eu mando se foder. Porque você é o arrombado. Batalha de rima é na hora de rima. Citando ano passado. Foi você que começou e agora você vai aguentar. Mano, é ficar maldição. Passado vem pra te buscar. Não adianta você fazer não. Sem quem argumentar. Foi no passado, no presente. No futuro eu vou tá lá. Mas eu não citei o passado. Eu parei desse ano citando o meu improvisado. Passado, presente, no futuro você vai tá lá. E eu também vou tá. E vai ser pra te brecar. Brecar como se você tá banhando no momento presente. Mano, você só fala, até parece o ex-presidente. Promete muito pra não cumprir. Vai ser só passado e presente. Que no futuro você não vai existir. O que você que vai fazer não existir? Não vai ser esse bota desse MC. Eu amo ser maldade. Pra mim você é um cujão. Você quer tremer o futuro. Não manter os pés no chão. É você que foi vacilão. Quis pagar de cartomante. Mas não vai levar na mão. Vai ser olho pernindo flagrante. Nessa questão de eu querer te garantir. Eu sei que você não vai tá. Que não aguenta mais apanhar. Vai desistir. Minhas palmas para o seu primeiro. Tô na música incestante. Das rimas melhores. Eu só quero as quentes. Mano, quando eu trovo o oponente. Que é bom o bagulho sempre é diferente. Quando eu trovo o mano que é chacota. E acha que ele é melhor e é muito prepotente. Mano, não sei o que acontece com a minha mente. Gostinho da vitória é diferente. Gosto mesmo de amassar. Cê gosta de me mirar. Fica mentindo. Mano, eu sei gosta de me mentirar. Pode sarrar enquanto eu tô aqui rindo. Porque você tá sarrando na sua mente. Nas ideias tirando farro. Pode crer, parceiro. Cê me puxa a brecha é da hora. Mas você é otário. Cara, esse cara aqui tá querendo adivinhar o que eu tô pensando. Tá falando que eu tô tirando ele na mente. Truta, eu não tô te tirando. Bota sua arma. Mano, eu venho aqui. Te considero MC de verdade. Se tá achando que eu tô te tirando. Isso é complexo de inferioridade. Quero mais é que você se foda. Você falou que eu ia desistir. Mas sem maldade eu tô no tete a sete. Meu parça, você sabe que eu sou MC. Eles acharam que eu ia desistir. Porque eu perdi o primeiro round. Mas eu sou igual a Dona Street. Quando eu volto da hora que eu dou o meu caute. Nossa. Ele é a Dona Street. Tá vendo muito filme. Meu parceiro acredite que a vida é louca. E o final dessa história é bem triste. Não adianta, não desiste. Bota a cara, põe de novo. Betendo o louco. Que enquanto você tá achando que é o cara. Bota a cara pra apanhar sempre que eu rimo o dobro. Rima o dobro. Cadê o dobro? Que você não tá rimando. A rima linda. O final é sempre triste, mano. Mas a volta pra sua casa vai ser a linda. Bem mais. Sem certeza qual que é a fita. Mano, você tá rimando o dobro. O dobro de zero, mano. Porque na minha frente tá rimando pouco. Pode crer. Com certeza foi o dobro, mano. Porque você mandou esse papo que é doido. Rima um pouco. Por isso o dobro desse lixo. Lixo foi papo de louco. Mano, eu já sigo porque tô no lucro. Não vou perder em papo de maluco. Pode crer. Se você mandar uma rima da hora, eu retruco. Cadê você retrucando? Na verdade, você que tava começando. Mano, ele não manda uma rima da hora. Mesmo assim eu tô atacando. Ele fala assim, eu sou lixo. Você pode não ser lixo. Isso é fato. Você é a bosta que não faz adubo. Eu sou um lixo. Fiz artesanato. Nossa. Artesanato. Lixo só vira heart na mão de quem tem talento. Já você, mano. Pagulho é uma parte. Eu já não vejo tempo. Aliás, já não vejo tanto. Meu parceiro só fica nos prantos. Só assim eu errando pra você ganhar. Mano. Puta. Não, mano. Justifica seu erro comigo, meu mano. Eu tô acertando. Quero que se foda o que você tá fazendo. Acabou a batalha, meu mano. Lixo vira arte de quem tem talento. Realmente. E eu tô nesse nicho. Só que na mão de quem não sabe rimar. Aqui a arte vira lixo. Eu não vou deixar porque eu nunca vou tá deixando. Ele veio na desculpa falando que tá perdendo. Porque ele mesmo tá errando. Quero que se foda se você tá errando. Eu faço minha parte aqui ou na praça. Eu quero que se foda se você tá errando. Se um tá em bolso, eu peço. Outro correndo passa. É, mas esse cara nunca é você. E meu mano, pode crer. Eu posso tropeçar e ficar esperando. Que quando eu levantar pra correr. Você pode acelerar que eu vou tá te ultrapassando. Essa corrida é injusta. Porque você é otário. E mano, não é obstáculo. Quarteiro, você pode tentar me prender em outro. Sempre diferente. Porque eu tenho mais outro tentáculo. Que tentáculo você tem? Meu mano, você tem sua tentativa. Porque você vem mandando contra mim. Mas você é ruim. Você não improvisa. Você entendeu? Eu ganho de meu ser. Se voa na roda, na rua, no palco. Pode acelerar, você não vai ultrapassar. Você pode tá de carro. Que eu vou te ultrapassar de carro. Se não. Eu não tô de carro, mano. Eu tô bem parado. Aqui na sua frente, com o mic na mão. Mas eu falei pra você que com o cristal eu crio aso. E eu falei que acelerei. Esse é a minha combustão. Mano, essa é a produção. Você não pegou. E meu parceiro, eu não posso fazer nada. Ficou com a cara plasma. Pode acelerar. Que no final você vai morrer com um ataque de asma. Eu não tô morrendo, meu mano. Porque eu tô respirando bem. Eu posso tá até um grau. Eu posso te matar, piquei o meu toqueiro, fantasma. Você não tem meu toquei a fita. Você tá com combustível e combustão. Você vai perder, vai me descalço. Porque eu sou um flash. Ponto de ignição. Ponto de ignição? Acha que é o monstrão? Vai tá com o pé no chão. Eu falei que era a combustão. Mano, eu tô com o furente. Você não é concorrente. Vacilão. Então pega a visão. Que agora é acelerado. Meu parceiro, você pode ter buscado na visão. Eu tô piquei um filme lá do Inter. Sei lá, acelerei tanto que eu tô na quinta dimensão. Caralho. Caralho, você tava criticando que eu tava assistindo o filme. Agora, mano, você falou de... Você falou no primeiro, Rodman. Agora o seu fim é triste. Ele falou até de combustível. Só que esse cara aqui é uma piada. O magrão tá igualzinho o combustível. O preço tá alto, mas não rende nada. Aê! Você falou de filme no primeiro sobre o Creed. Eu falei agora sobre o Inter e o Delar. Os dois filmes aí é sucesso de bilheteria. E aí, meu parceiro, eu quero assistir por lá. Mas não tem que estar vendo mesmo. Porque o bagaloto nas ideias sem macete. Aí, meu parceiro, você não vale o ingresso e você é MC Falso. É verdade, esse bilhete. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho. E deixaram nos comentários também o que está achando o tema, o que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023. Qual o melhor flow de 2023. Qual o round histórico. Aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Tamo junto, é nóis. Falou.